Oi pessoal, beleza? Tudo bem? A gente está aqui junto para agradecer a você e para viver com você que está inscrito no canal, que acompanha a gente nas transmissões, esse momento que é de alegria, de emoção, de realização, mas sobretudo de gratidão a Deus por tanta coisa boa que tem reservado para a nossa caminhada nas transmissões do futebol, na cobertura esportiva, aqui da Litoral News e da Equipe do Agito. A gente está recebendo aqui o que simboliza os 100 mil inscritos no canal, né? A gente nem abriu, vai fazer o unboxing. Agora atingidos na semana do dia 20 de novembro. É verdade, uma semana antes, cinco dias antes da final da Libertadores, a gente estava transmitindo o Flamengo e Grêmio dia 22 de novembro, se eu não estou enganado, ou 23. Agora, quando a gente está postando esse vídeo, a gente já está com 136 mil. É, e a gente sempre vai contando aquela marca dos 10 em 10, né? Daqui a pouco dos 50 em 50 e agradecer muito o carinho de vocês. Então, a gente está recebendo, ninguém viu ainda, só a caixinha que chegou agora, mas vou passar a mão dos meninos aqui para que eles abram e mostrem para o público, né? Marcelo, Cedro, Guilherme. Pode abrir, tá? Pode abrir, Marcelo. Então, está chegando aqui essa marca que é importante para a gente. Cartinha, cartinha. Cartinha. Chegamos aos 100 mil inscritos. É, tão distante que vocês viram. Tantos inscritos. Meu Deus, meu Deus, não está bom. Mas ele está dizendo alguma coisa, fazendo uma associação com a Via Láctea, tão longe. E hoje o YouTube está tão feliz de poder celebrar a nossa jornada com a gente. Não somente sendo a única voz, o único jeito do mundo, mas saudando aqui pela nossa criatividade, pela nossa conexão e pela construção da nossa comunidade. Que a gente saiu de 2 mil inscritos em setembro e chegou a 100 mil inscritos em dezembro. Novembro. Em novembro. É isso, espírito. O YouTube está muito feliz de presentear a gente com a placa de prata. Está aqui, de 100 mil inscritos. Se Deus quiser, de um milhão, vem. Já está aqui, já mandaram aqui as próximas, em breve estão chegando. E aí ele, essa placa que celebra o nosso trabalho duro e o incrível comprometimento com o canal. Felicidades, parabéns pelo impressionante trabalho. É apenas um de muitas pessoas que acreditam, está falando de seguidores, que acreditam e seguem o caminho do futuro. Depois disso tudo, há uma conta de muitos outros que ainda vão descobrir a nossa paixão e a dedicação. Legal isso. Tomara que eles venham para o nosso canal para aprender alguma coisa nova ou apenas rir e ser uma nova audiência que está esperando para inspirar o nosso time. Apenas esperando para crescer e continuar inspirando o nosso caminho. We can't wait to see what you do next will be with you every step of the way. E aí está a assinatura aqui. Bonita a carta do YouTube. Então, a placa do YouTube. É um sonho realizado para a gente. É legal ter um espelho. Tem um espelho. Verdade. Vai aparecer a Julinha no espelho. E aí é legal a gente ter saído de dois mil e tantos inscritos, no mês de setembro, quando a gente retomou só aqui na região dos lábios, só aqui em casa, esse trabalho do futebol. A gente estava transmitindo para uma praça maior durante a temporada 20 e parte da temporada 21, lá com os companheiros da Transamérica. Mas foi uma decisão retomar essa caminhada nossa aqui, primeiro em respeito a esse público nosso da região, que sempre acompanhou o nosso trabalho, mas me marca muito uma coisa que o Marcelo disse no dia em que a gente definiu, de parte a parte, que não seguiria, o projeto em conjunto lá com o pessoal da Rede Transamérica. E eu lembro que analisando as nossas caminhadas futuras, o Marcelo disse para mim o seguinte. Pai, raramente a gente fala esses pessoas assim na transmissão, são meus filhos. Guilherme é um filho do coração, é uma equipe que trabalha junto há muito tempo. E ele falava assim, pai, a gente vai ser a maior audiência do YouTube no Brasil, pode ter certeza disso. Eu falei, vamos, meu filho, vamos sim, amém. Glória a Deus por isso, que ele abençoe as tuas palavras. Mas dizem, e é verdade, a gente nunca deve dizer assim, ah, eu não esperava isso, porque a gente sempre tem que esperar o melhor de Deus. Mas confesso que foi para nós uma surpresa muito agradável e positiva, o crescimento tão rápido. A gente deixou o projeto anterior no início de agosto e já no início de setembro. Esse nosso canal que recebe esse reconhecimento do YouTube de 100 mil inscritos, marca atingida no ano passado, agora já subi 136, a caminho de 140 mil, a próxima rodada do Carioca, se Deus quiser. É, é para nós, assim, uma agradável constatação daquilo que Deus faz na vida de quem acredita, na vida de quem tem fé. Porque se você perguntar a dez pessoas, olha, você tem um espaço nacional, como nós tínhamos para transmitir. Você dá um passo para o espaço regional, que é o espaço da Vitoral News. E aí Deus diz, não, não, a história não é essa, não. Vocês tinham um passo nacional, pensaram que iam dar um passo atrás para um espaço local, regional, e Deus te dá muito mais do que você poderia imaginar que pudesse alcançar num espaço que é muito maior do que o espaço que a gente chegou a ter numa das maiores marcas do Brasil. E hoje com alegria, mas também com muita humildade, né, porque a gente tem que ter pé no chão, tem que ter tranquilidade, certeza do trabalho bem feito, confiança naquilo que se faz, mas sobretudo muita humildade. A gente pode dizer que a Vitoral News é, com a equipe do Agido Esportivo, a principal marca do Brasil nas transmissões do futebol. Batido o recorde, estendo batido o recorde em cima de recorde, mas isso aumenta a responsabilidade, aumenta o compromisso com o trabalho, aumenta o compromisso contigo, que já está inscrito no canal, é com aqueles que estão chegando. A gente sempre diz, é de coração aberto, é com o tapete vermelho estendido que a gente recebe cada um novo inscrito, que acredita, que confia, que escolhe o nosso trabalho para ficar bem informado. Parabéns, meninos. Eu estava com dificuldade de a gente entender a segunda frase aqui, né? Eu estava nervoso. Eu estava nervoso, pô, nunca traduzi nada em inglês assim, né? Não é ao vivo, mas está indo direto. Se cada inscrito no nosso canal fosse um ano luz, a gente poderia dar a volta de um lado até o outro da Vialat. Era isso que a gente estava querendo dizer. E aí faz essa associação até o final da carta, quando ela fala, we can't wait to see what you do next, and will be with you every step of the way. É, e a gente já está trabalhando, né? A gente tem feito aí, e você está acompanhando, né? Se a gente ano passado tinha a maior audiência entre os torcedores do Flamengo, isso foi uma constante, né? Desde o dia 15, 17 de setembro, né? A gente passou a liderar de forma consistente a audiência do YouTube nos Jogos do Flamengo. Essa realidade se mostrou presente em alguns Jogos do Botafogo no passado, onde a nossa equipe teve presente com o Nilton, com o Marcelo, com o Guilherme lá em Pelotas, no jogo do título, todos nós estávamos lá, né? E graças a Deus, esse ano essa realidade se estabelece também junto ao torcedor do Botafogo, como hábito, nessas duas primeiras rodadas do campeonato, se estabelece junto ao torcedor do Vasco na gama, lideramos a audiência das duas transmissões do Vasco em todos os canais, em todos os meios e também se confirma no Fluminense, né? Então o que a gente pode fazer é agradecer e assumir um compromisso com você de continuar fazendo o nosso melhor direto nos estádios, né? Com a preocupação de investir no trabalho de transmissão ao vivo dos estádios, com o compromisso de uma informação correta, com o compromisso de uma transmissão que veste sim a camisa do seu clube, mas que não distorce a realidade que está acontecendo, que é criteriosa e crítica no sentido de entender que o torcedor tem uma paixão enorme, mas também tem uma inteligência enorme. É que sabe qual é o bom momento, sabe qual é o momento da crítica, esse é o nosso objetivo. E liderar a audiência das quatro grandes torcidas do futebol do Rio de Janeiro é um presente, mas também ao mesmo tempo é uma responsabilidade, né? Porque a gente sabe o peso que há na confiança, o peso que há na escolha feita por centenas de milhares de pessoas ao longo de uma transmissão de futebol. Tem sido assim, né? Com a graça de Deus, com o trabalho dessa turma, com o trabalho desse time, do qual eu, graças a Deus, faço parte, né? A gente tem a consciência de que é o ano que vem pela frente de muita luta, muito trabalho, mas também de muita alegria, levando o melhor para você. Parabéns a todos e muito obrigado a todo mundo que nos ajudou nessa conquista tão importante, tão significativa, que a gente agradece a Deus e divide com cada um de vocês, porque sem vocês a gente não teria chegado aonde o canal da Eleitoral News no YouTube chegou. Muito obrigado de todo o coração. Quer falar uma coisa? Só agradecer a todo mundo. Eu não fiz nem a barba, não. É assim? Então, a gente espera voltar uma hora. Se Deus quiser, a gente vai chegar. Porque Deus permite que a gente possa crescer mais de 100 mil para 1 milhão, enfim. Mas muito obrigado para vocês que se inscrevem, deixem um like e gostem do nosso trabalho. Valeu, pessoal. Valeu. É isso. Valeu. Abraço. É bonito também, é bonito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.